Cinco definições que você precisa conhecer sobre segurança do trabalho. Bora ver? Seja muito bem-vindo, eu sou a Gisele Dias e você está no Fechado com a Segurança. A prevenção de acidentes do trabalho deve ser prioridade em qualquer atividade ou setor da sua empresa. Para isso, é necessário entender alguns conceitos importantes e o último é o que mais impacta nesse processo. Para começar, vamos definir a segurança do trabalho. Então, vamos ao primeiro item. A segurança do trabalho atua na prevenção de acidentes e na promoção da saúde dos trabalhadores. É uma área regulamentada por leis do Ministério do Trabalho e Previdência, as normas regulamentadoras, que determinam como cada empresa deve praticar a segurança do trabalho de acordo com a sua atividade e por... Hoje, são 37 NRs. Ela atua para evitar que o acidente do trabalho aconteça. Segunda definição, acidente de trabalho. Acidente que ocorre no ambiente do trabalho durante o exercício das suas atividades laborais. Veja a definição de acidente do trabalho pelo artigo 19 da Lei nº 8.213, de 91. Ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Terceira definição, risco ocupacional. O risco ocupacional é a probabilidade de um trabalhador sofrer algum dano durante as suas atividades profissionais. Qualquer atividade produtiva tem, sim, um risco em potencial, mas que não necessariamente vai causar um acidente. Por isso, é importante que haja o domínio sobre todas as potenciais situações de acidentes existentes na empresa, para que sejam sanadas com rapidez. Para minimizar os danos, é necessário, em muitos casos, o uso dos EPIs. Quarta definição, equipamento de proteção individual. Equipamento de proteção individual engloba todo o dispositivo de proteção utilizado individualmente pelo trabalhador, com a intenção de protegê-lo de qualquer risco que o ambiente do trabalho possa fornecer à sua integridade física e saúde. São de uso obrigatório e regulamentados pela NR6. Todo trabalhador precisa ser treinado quanto ao uso dos EPIs. Quinta definição, treinamento e capacitação. São obrigatórios e previstos nas normas regulamentadoras. O objetivo é conscientizar os trabalhadores sobre as atitudes preventivas que todos devem ter para reduzir os riscos durante as atividades realizadas na empresa. E por que é o mais importante dos conceitos? É aqui o momento de fazer o trabalhador entender que, antes de tudo, a segurança é para ele, para a sua família. De nada adianta saber e aplicar tantos conceitos se, na linha de frente dos processos, não houver um cuidado por parte de cada colaborador, pois é ele quem está diretamente sujeito ao acidente. Vamos abordar mais sobre treinamentos aqui no canal? Aproveita e já ativa o sininho para receber a notificação. Agora que você já está mais preparado para entender melhor sobre segurança do trabalho, comenta aqui embaixo qual desses conceitos você entende como o mais importante e aproveita, claro, já vem fazer parte do nosso grupo fechado do Telegram. Lá nós vamos discutir temas sobre segurança do trabalho e muito mais. O link está na descrição. Te espero lá. Até o próximo. Tchau.